Olá pessoal, esse é mais um vídeo do canal MAPC, aqui é Maurício Carvalho, sou professor de idioma e linguística. Muita gente me pergunta, e o vocabulário? Gramática, tudo bem, você pegar um resumo de gramática, pegar as regras, conjugação verbal, substantivo, como fazer perguntas, como fazer negação, dá pra pegar um resumo de gramática. O problema é o vocabulário, realmente, o maior problema numa língua, de qualquer idioma, é o vocabulário desse idioma. O vocabulário é uma coisa que vai demorar anos, não se iluda, vai demorar anos pra você ter um vocabulário avançado de um idioma. Você nunca vai aprender o vocabulário total de um idioma, porque a gente não sabe nem o vocabulário total da nossa língua nativa, nem eu que sou tradutor, formado em jornalismo, formado em linguística, professor de idiomas há muitos anos, nem um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, ninguém sabe o vocabulário total de uma língua. Você pode chegar a um nível avançado usando obras de consulta razoáveis, é uma coisa que eu gosto. Existem, eu diria, pelo menos duas maneiras, além do dicionário, obviamente, que é uma maneira óbvia que você tem de aprender o vocabulário de uma língua, mas é uma maneira muito boa, porque é meramente uma consulta eventual. Existem duas maneiras, duas abordagens principais pra se aprender o vocabulário de uma língua. uma abordagem etimológica, ou seja, por raízes. Você pega uma palavra como pedra, tem pedra, pedreiro, petificar, petróleo, empedrado, pedrinha, pedrão, pedregulho, todo esse tipo de derivação. Então, você tem mesa, mesário, mesinha, mesão, luz, iluminar, luminoso, iluminação, toda essa derivação que toda língua geralmente tem, né? O composto de palavras. O vocabulário de uma língua, quando você falar... pra ter o vocabulário de uma língua, você tem que saber 10 mil palavras, 20 mil palavras. Não existe palavra, o conceito de palavra é um conceito flexível. O que que é uma palavra, né? Será que... Água e água-viva são palavras diferentes ou água-viva é um composto? Já que água-viva não é um tipo de água, né? Água-viva é um tipo de animal. Água-viva é um tipo de animal marinho. Então, é... só que as palavras são derivadas uma da outra. Então, você tem, na verdade, as palavras... a vocabulário de uma língua geralmente deriva de alguns poucos milhares de raízes básicas das quais se derivam e se compõem as palavras. E a segunda maneira que você tem de aprender o idioma é por tema. Talvez seja mais agradável, no geral. Você pode aprender o idioma por temas, por áreas de conhecimento. O corpo humano, os animais, as comidas, as profissões, as cores, os elementos da natureza, os materiais de construção, as formas, as texturas, os sabores, utensílios domésticos, ferramentas, materiais, meios de transporte, tudo isso. Então, são vários... aqui, por exemplo, na nossa tela a gente tem um... Eu coloquei pra vocês aqui um livro que exemplifica essa segunda metodologia, que é a metodologia temática. Vamos ver aqui o vocabulário básico de alemão. É um texto de alemão pra quem fala inglês, né? Então, ele tem o alemão e tem a explicação e tradução em inglês, em paralelo. É da Langenzeit, é um livro... A Langenzeit é uma das maiores publicadoras de livros de idiomas da Alemanha e do mundo. Então, a gente vê aqui os temas ser humano, corpo humano, aparência, mente e razão, personalidade, emoções, emoções negativas, saúde, vida e morte. Aqui é ações e atividades, higiene, funções corporais, ações, movimento, repouso, dar e pegar, manuseando objetos, aprendendo conhecimento, escola e educação. Outro tema, linguagem e intenções de fala, geral, informação, o nome da sociedade, o dia a dia, everyday life, né? Vida pública, ambiente, viagem, tempo, países, como dizer o tempo, como dizer as horas, conceitos espaciais, quantidade, referência. Então, esse tipo de vocabulário é que você tem que procurar. Existem dicionários até visuais. O problema do dicionário visual é que o dicionário visual não te dá o vocabulário abstrato da língua. O vocabulário visual é visual, então você pode tirar foto do mouse e colocar lá mouse, tradução e tal, mas você não pode tirar foto de uma, por exemplo, altura, intenção, conceito, problema, organização, inclinação. Boa parte do vocabulário da língua, especialmente o vocabulário um pouco mais avançado, tende a ser feito de palavras abstratas que não tem uma representação física, dá para tirar foto de uma intenção. Então, o vocabulário visual, os livros de vocabulário visual têm essa limitação. Tem essa limitação, por exemplo, a gente tem aqui um dicionário visual de árabe, muito legal, mas é muito bom, recomendo, recomendo altamente porque a parte visual, a parte do vocabulário concreto da língua é muito importante. O dicionário visual pode ser bem legal de consultar, é visualmente agradável mesmo. Então, você tem um dicionário visual, isso, esse aqui especificamente, essa série visual aqui, dessa editora, acho que é a HK, né? DK, a DK é uma editora britânica que publica essa série de... todos eles têm essa capa aqui, assim. Existe, inclusive, o português e inglês, existe de inglês pelas outras línguas, né? Eu não sei se tem de português pelas outras línguas, mas tem de português e inglês, eles têm. Só tem que tomar cuidado se é português europeu ou português brasileiro. Mas, de qualquer maneira, o inglês vai estar lá, né? Dá para se virar no português europeu. E, então, o vocabulário... Vai ter toda essa... Riqueza visual, que é bem interessante. Vai ter a tradução. E a gente tem aqui, estaria aqui em português, em inglês, aqui está em árabe, em português. No caso do árabe, que é uma língua que é escrita com alfabeto diferente, tem a escrita árabe e a transcrição no alfabeto europeu, no alfabeto latino, para quem não sabe o alfabeto árabe. Especialmente, no caso do alfabeto árabe, não dá pronúncia plenamente. O alfabeto árabe é um alfabeto defectivo. Então, por exemplo, aqui essa palavra lisan, que é língua, né? Está escrito L, esse pauzinho no começo, na palavra escrita, da direita para a esquerda, esse pauzinho aqui no começo é a letra L. Essas três ondinhas aqui são a letra S. Esse outro pauzinho aqui é a letra A. E aqui é a letra N. Então, tem L, S, A, N. Cadê o I do Lisan? Como é que sabe que é Lisan e não Lassan? Não sabe. Então, no árabe tem que ter... Mas cada língua tem a sua peculiaridade. Então, nesse caso, esse dicionário tem um pequeno defeito que poderia ter que ele não dar o plural dos substantivos. Em árabe é muito irregular. Em alemão também é muito irregular. Então, dependendo da língua, você tem que... Ou quando compre o dicionário, você tem que saber... Você tem que prestar atenção se aquele dicionário... Mesmo quando é temático, mesmo quando é... Um dicionário etimológico também, por raízes, ele é... Se ele dá informações gramaticais sobre idiomas. Sobre a palavra que ele está dando. Não basta você... Em muitas línguas, não basta você dar a palavra, você tem que falar... No caso do português, qual o gênero daquela palavra? Palavras terminam com... Um consoante ou com E, em português, que não dá para saber o gênero. Ponte é feminino. Fonte é feminino. Mas monte é masculino. Ponte é masculino. Então, o estrangeiro não vai saber. No caso, para quem está aprendendo, é português. Então, é muito importante você ver se o dicionário dá esse tipo de informação. No caso do alemão, é importante não só saber o gênero, é como saber também o plural do substantivo. O plural é meio irregular. Um exemplo de dicionário... Eu chamei de etimológico, mas é por raízes. Derivacional, talvez seja o melhor nome. Dicionário derivacional. A gente dá aquele negócio da pedra pedreira, pedrinho, pedregulho. Esse tipo de palavra que é derivada. É um exemplo de dicionário assim que eu tenho. Não é muito comum esse tipo de dicionário, infelizmente. O dicionário temático é muito comum. Então, tanto visual quanto não visual. O dicionário... Um dos poucos que eu tenho que dar essa derivacional é esse, no caso de russo, que eu tenho aqui, Roots of the Russian Language. Que dá por raízes, como disse o livro. Aí você vê por... Então, ele vai dar aqui, por exemplo... Essa dicionária é bem antiga, podia ter uma reforma aí, inclusive, adota... Entre parênteses, a ortografia antes da Revolução Russa, né? Que tem esse símbolo aqui, esse guia aqui, antigo. Estão vendo aqui, né? Então, a raiz bied aqui, é significar pobre. Dá o significado geral da raiz e vai colocar biedá. Biedá, pobreza. Biedast, pobreza. Biedri, pobre. Biedove. É perigoso, maligno. Biedst, calamidade. Pabieda, vitória. Pabiedit, conquistar, vencer. Biedit, convencer. Ubiedenia. Ubiedenia, convicção. Então, ele dá todo esse tipo de... Observe alguma interessante aqui em russo. A palavra vitória, conquista, vem da palavra pobre. É interessantíssimo você estudar como isso funciona nas línguas do mundo. A lógica de raciocínio. Não você conquistar alguém se você empobrecer alguém. Você está transformando ele num pobre. Você está conquistando ele. A gente não pensa assim. Nossa raiz latina não derivou por essa razão. O russo evoluiu dessa maneira. As lições de história, de mentalidade humana que você aprende. Com os idiomas. Estudando a derivação. Como que eles tiram uma palavra da outra. O conceito de conquista. Vitória vem de pobreza. Então é... Ou seja, você está levando alguém à pobreza. Então é... Que mostra o raciocínio por trás da língua. Como os conceitos são formados em cada língua. Como o povo evolui aquele conceito. A partir de raízes mais simples. A boa parte do vocabulário da língua do mundo é derivado. As raízes são a minoria da língua. O vocabulário geral da língua são milhares. As dezenas de milhares de palavras que uma língua tende a ter. São só derivações, recombinações desses elementos mais básicos. O que facilita muito o aprendizado. As pessoas perguntam quantas palavras uma pessoa precisa ter, por exemplo, em inglês ou em alemão. Para se considerar um falante nativo. Olha, poucos milhares de palavras. Tipicamente 95% do que você fala no seu dia a dia. Tende a ser a repetição de um vocabulário nuclear. Básico. De não muito mais do que 6 ou 7 mil palavras. Dependendo como considera a palavra. Será que pedrinha e pedra são a mesma palavra? Será que as várias formas de um verbo irregular são a mesma palavra? Fez e fiz. E fazer e farei. E fizesse são a mesma palavra. Então, às vezes é difícil saber o que é uma palavra e o que é uma derivação de palavras. Porque às vezes a derivação é tão previsível como o caso do diminutivo. Pedrinha. Realmente todo mundo vai saber que pedrinha é derivada de pedra. Já é diminutivo. Tanto que o diminutivo não está geralmente registrado no dicionário. Em alemão, por exemplo, os compostos de palavras são muito comuns. Então, você não fala administração da cidade. Você fala cidade, administração, tudo escrito junto. Você pode compor livremente essas palavras. Então, é difícil saber até que poder ser uma palavra, uma palavra não, mas meramente o composto de uma palavra que já existe. Palavras que já existem. É muito difícil em algumas línguas saber o que é uma palavra e o que não é devido à riqueza de composição. Mas, além disso, como memorizar? Como memorizar esse vocabulário? É, daí não tem jeito. Cada um tem que desenvolver sua técnica. Você tem que ter contato com essa língua constantemente. Quando eu aprendi idiomas nos anos 90, 2000 e pouco, era difícil. Porque a internet, primeiro, não tinha. Depois, quando apareceu a internet, demorou muitos anos para a internet realmente ter conteúdo vasto em vários idiomas como tem hoje. Hoje, você não tem desculpa para não ter contato com o idioma que você quiser. Russo, finlandês. Mas, falando em inglês, é ridículo, né? Mas, em inglês, você não só tem contato, como você não consegue nem não ter contato. Em inglês, é obrigatório. Mas, qualquer idioma que você queira aprender, por mais raro, tem informação na internet. Tem como você chegar na internet e aprender. Entrar em contato constante com aquilo, seja não só visual, leitura, mas o auditivo também, que eu não tinha. Antigamente, não se imagina que eu ia ter vídeo em russo. Não ouvia, aprendi russo sem ouvir. Aprendi polonês sem nunca nem ouvir a língua. Eu ouvia, assim, no máximo uma fitinha que vinha no curso, uma coisa muito pobre, mas não tinha material audiovisual. E os dicionários normais? O dicionário, aquele dicionário tradicional, que está na lista alfabética, vai de A a Z, está meramente uma listagem alfabética. São bons, claro. O dicionário é inevitável que você tenha um dicionário... Não. De preferência, várias. Compra todas que vocês quiserem. É bom ter dicionários não só online, não só virtuais, como também dicionários físicos. Você tem que manusear, não ficar toda hora no computador, um arquivo digital é uma coisa que você pode deletar, uma coisa que você pode esquecer que existe, fica perdido, dá uma pasta no seu computador, você não vê, acaba ignorando aquilo. É bom você comprar livros físicos do idioma. Eu tenho muitos, eu tenho aqui 600, 700 livros, de dezenas de idiomas no mundo inteiro, talvez centenas. Isso é fundamental, na minha época eu não tinha como, antigamente eu não tinha como aprender na internet, eu tinha que comprar livro, era caríssimo. Aqui, é bom ter um objeto físico, um livro é um objeto físico que você não pode deletar, você não pode ignorar que ele existe, ele está ocupando espaço, está na sua partilheira, está olhando para ti, você tem que pegar ele e ler. Aqui vamos pegar um exemplo de um dicionário, aqui um ponto exótico que eu tenho, um dicionário de Zulu. Zulu, inglês, é um dicionário histórico, não é, na época que chamavam de Kafir, a língua do inglês, sei lá. Então tem um dicionário aqui, é um dicionário meramente, a gente vê que é um dicionário bom, que apesar de ser antigo, ele dá todas as formas verbais de uma raiz. Em Zulu o verbo tem milhares de formas, você tem que fazer para conjugar um verbo plenamente, sem que escreva quase um livro. Então ele dá todas as derivações, é isso que um dicionário tem que dar, ele tem que dar informações gramaticais sobre toda a conjugação, tudo que uma língua tiver de difícil, imprevisível, especialmente, gênero, conjugação de verbos irregulares, expressões idiomáticas, um bom dicionário tem que ter, claramente, mostrar, isso aí tem evoluído muito, antigamente o dicionário era realmente uma lista telefônica, uma coisa meio burra, assim, só uma palavra aberta da outra, sem muita explicação, sem muito contexto. Hoje em dia os dicionários até param em palavras estruturais para dar como usar aquela palavra num contexto tal, como usar num contexto tal, como verter uma construção gramatical de uma língua para outra, quase vira até uma gramática mesmo, um cursinho de idioma. Então, evoluiu muito ultimamente. Outra coisa que é muito importante, um recurso muito importante, que às vezes não é levado muito a sério, é um livro de viagens, livro de livro inglês para viagens, Facebook. Facebook são muito interessantes porque eles são, essencialmente, eles são nada mais nada menos que vocabulários temáticos. Eles têm lá restaurante, o que pedir no restaurante, hotel, saindo de noite, viajando, no ônibus, no trem, no aeroporto, na polícia, passaporte, dinheiro, como pedir dinheiro, como perguntar a hora, como pedir direção, o que é notizú. Eu acho essencial comprar livros de Facebook, desse tipo de Facebook, livros de viagem. Aqui eu tenho um exemplo desse Facebookzinho aqui que eu tenho em digital, que é um Facebook de finlandês para quem fala alemão. Então, aqui tem... Já começa muito bem. Aqui as palavras principais, expressões mais usadas em qualquer situação. palavras como sim, não, obrigado, bom dia, alô, olá, tchau, bem-vindo, como está, obrigado, vou bem, como está indo, como está a vida, obrigado, desculpa, perdão, tudo está em ordem, né? Eu não sei, bom apetite, saúde, quando você brinda, né? Pedindo a conta, pedindo ajuda, né? Eu quero ajuda, como... O que que está acontecendo, né? Mieke Rettene, Mieke Rettene, was ist los? O que que está rolando, né? Então, ele já começa bem, essa série aqui que eu tenho de alemão, Kauderwärtsch, se você fala alemão e quer aprender outras línguas, compra essa série, é um dos melhores Facebooks que tem, não tem de todas as línguas. Mas tem muita língua, tem bastante língua, e é muito bem organizado. Como tudo que os alemães fazem, todo livro de língua, gramática, dicionário, alemão, você não encontra de todas as línguas e a variedade não é como o inglês. Mas se você encontrar um livro alemão sobre línguas, ele vai estar... é bom. Não existe um que não seja bom. Tudo que eles fazem é bom, velho. Então, aqui está... Ele dá um começo. Esse livro é muito bom, porque ele dá uma explicação gramatical bem complexa, bem facinho no começo. É uma coisa bem... Como falar aqui é... Como está? Onde está? Onde está? Você tem? Onde está aquilo? Ele vai te dar essa... Não, quem não fala nem alemão, nem finlandês, vai ficar um pouco difícil aqui. Deixa eu ver se eu acho o de português aqui. O de português brasileiro. A gente tem uma ideia de como funciona, né? Então, está aqui, ó. Vê como é legal aqui, né? O resuminho de... Quanto custa? Onde é? Onde encontro? Como vem? Quando chega? Né? Os interrogativos, né? Eu sempre faço isso. Coloco no resumo de gramática que eu coloco a lista de interrogativos. Pronomes, tá? Indicação de direção. Esquerda, direita, perto, longe. Distância, pra cima, pra baixo. Pra lá, pra lá. Através, subida, fora, centro. Voltar, lá. Aqui, tempo, hoje, ontem, amanhã, depois de amanhã, agora, mais tarde, cedo, logo, daqui a pouco. Eu falo um pouco de português, informação de língua, como expressar seu nível de idioma, né? Isso até antes do livro começar. Isso era quase na capa do livro. Ou seja... É, o mapa do país, tal. Então, ele dá aqui a pronúncia, né? Explica a pronúncia do idioma. É, esses arquivos de caldo e veste aqui, eu tenho até a... Tem até a pronúncia neles. Esse arquivo aqui, digital, tem... Você clica aqui, o arquivo não tá funcionando aqui, porque tá em modo seguro. Tá em modo de segurança aqui no... O meu PDF não tá funcionando aqui, mas aí você clica e você ouve a palavra, tá? É super interessante. Né? Então, eu explico aqui, né? O artigo, como é que o artigo é definido e definido. É um resumo de gramática tipicamente bem parecido com aqueles que eu dou. Se você entrar no meu canal e ver os meus resumos de... De gramática das línguas do mundo, é esse ideal de resumo que eu uso. Eu tirei baseado mais ou menos nessas... Nesses Facebooks, porque eu amplio, eu dou mais informação, né? Dou uma informação mais completa do que esses Facebooks dão. Mas o Facebook é um bom jeito de chegar lá. E aí, os pronomes, né? Os possessivos pessoais. Se você tiver essa informação em qualquer língua, você fala essa língua, tá? Os métodos de uma por aí, eles não ensinam assim, eles não são aquele monte de liçãozinha, dialoguinho, completar a lacuna, ligar uma oração à outra, fazer um tracinho de um lado para o outro da página, uma coisa insuportável, né? Até que daria como complemento ao método de verdade. O aprendizado normal do método, para quem viu o meu vídeo de método, né? Eu sou anti-método. Eu acho que não tem método nenhum. Tem que aprender o idioma e acabou. Só o idioma. Como é diretamente. Mas se a gente vai discutir isso em outros vídeos, já fiz um vídeo sobre o método, podem procurar aí que vocês vão achar. E é isso, né? Vocabulário, então, é isso. Você tem que ter essas fontes de informação muito bem feitas. Phrasebooks, livros de derivação, né? Que mostram a derivação. Você não vai mudar qualquer idioma. Derivação é uma coisa que, tipo, a gente não tem muito dicionário dedicado a esse tipo de... Explorando o vocabulário por essa via derivacional. Pedra, pedreira, pedrinha, petróleo. O mais comum que você vai encontrar é o Facebook e o temático. É pelo corpo humano, profissões, cores, animais, comidas. E ter um dicionário normal da língua e usar a internet pra ter contato com o idioma possível. E se inscrever no meu canal, onde eu vou ter milhares e milhares de vídeos explicando, literalmente, centenas de idiomas no mundo inteiro. Esse vai ser o maior canal de linguística tanto para cientistas linguistas quanto para poliglotas, leigos em linguística, mas ele vai abrangir ambas as esferas do mundo das línguas. Vai ser o maior canal de linguística e de linguagens no Brasil. Inscreva-se no canal, mande suas perguntas aí nos comentários. Me siga no Twitter, mande e-mail pra mim, vou colocar no canal informação de e-mail, comentar em contato, mande suas perguntas. Suas perguntas vão ser respondidas, tá? Se eu quero aprender tal coisa, eu faço um vídeo de resposta pra você. Vai estar tudo lá no canal, eventualmente vai ter curso de vários idiomas, bem como coisas sobre histórias das línguas, escritas, curiosidades, ciência linguística, ciência cognitiva. Bom, é isso aí. A gente se vê aí, se inscreva no canal e a gente se fala.